Keys para jogos em mídia digital é na S-City Key Games em mídia física e consoles é na Games Hunter E skins iradas para o seu console é na Popiart Skins Links e cupons de desconto na descrição E aí galera do canal do Zondogames, sejam bem-vindos a mais um vídeo seguinte Vamos jogar aqui hoje mais uma vez o melhor jogo de zumbi dessa geração Pelo menos até sair o 2 né, porque acho que ano que vem se eu não me engano vai sair o 2 Tô falando do Dime Light cara Sim, esse jogo pra mim até agora é o melhor jogo de zumbi dessa geração Ele realmente é muito bom cara Até saiu um Days Gone pra competir com ele Até saiu um Dress of Us Part 2 Pra mim esse ainda é o melhor jogo de zumbi Cara, realmente eles atingiram algo muito foda aqui Que é você ter um jogo com um mundo aberto incrível Cheio de zumbis que são um puta perigo pra você de verdade Não só no começo do jogo, até no final eles continuam sendo um perigo Principalmente os zumbis de noite O nome do jogo já remete ao lance de quando anoitecer tudo ferra né E realmente isso acontece Então vamos jogar um pouquinho de dia aqui hoje e um pouquinho a noite também tá certo E vamos ficar ligeiro né, porque o Dying Light 2 sai no que vem Será que vai ser tão bom quanto o primeiro? Vai ter agora um lance de facções, um lance que as suas escolhas mudam a cidade e tal Parece que vai tá bem da hora também Mas vamos lá, o jogo aqui mano, eu já mostrei o jogo pra vocês em uma outra gameplay Que eu focava no lance do medo desse jogo né, no fator medo, que ele realmente dá medo quando tá a noite e tal Vamos focar um pouco hoje então, porque que ele é tão maneiro cara Vocês sabem que eu amo parkour, se você põe parkour no jogo você já consegue me deixar bem feliz, tá ligado? Porque mano, vocês sabem, eu amo Assassin's Creed, então parkour é sensacional cara E esse jogo tem muito parkour, você passa muito tempo nos telhados mesmo das casas O que faz sentido né, as ruas estão repletas de zumbis Então você passa o maior tempo, a maior parte do tempo nos telhados E mistura é claro o parkour pra fugir de zumbis, principalmente os volatens Que são os zumbis que aparecem a noite e correm muito E também pra matar os zumbis, como por exemplo, dando uma voadora neles, tá ligado? Por exemplo, assim ó Vou dar um naquele ali pra gente ver Vamos lá chegar até ele Eu tenho também já meu gancho aqui que ajuda pra caramba Vamos dar uma voadora nesse cara Acho que eu tô meio preso, vamos ver Ah, eu errei, legal Eu errei a porra da voadora Pera Nossa, ele voou Nossa, quebrou a perna dele, ele não morreu ainda, velho Ah Faleceu Assassinato aéreo Dying Light Creed Olha aí Acabei com ele Dizem que eu posso usar uma camuflagem, eu posso passar Passar sangue e vísceras de zumbi na minha cara Só pra eu ficar todo manchado e poder andar naturalmente entre os outros zumbis, tá ligado? Deixa eu pular no carro pra não morrer Aí No carro você não morre Aí ó E aí senhazinha? Suave contigo? Eu tô susto, eu tô com... Eu tô igual a você ó A gente é igual Olha lá Falou E aí, você nem percebeu nada, né? Tadinha Eu tô aqui cheirando igual a você Falou Nossa senhora Eu tô com uma adaga aqui, ó Aí, aí Aí você nem percebeu Esse percebeu Ah, esse daqueles irritado pra caramba Esse aqui é chato, né? Esse é chato pra caramba Mano, sai de mim Pulou por cima dele Ah, eu pulou por cima dele, mas caí nele mesmo Não, sai, sai, sai Deus da puta Esse é chato Ai, tá vindo vários deles Esse é o que corre, tá ligado? É o zumbi que não é um bobão Vou ter a mão daquele Ó, cala a boca Nossa, quebrou a perna dele Ah, morreram? Nossa, deu uma facada Só matou os dois Esse aqui brisando Ó lá Olê Dei um olé Olé de novo Falou Ai, fui dar um olé pra cortar a cabeça dele Pera aí Falou Então, mano, no começo desse jogo Você é muito ferrado, cara Ai, 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 ai Ai, 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 ai Tô lá ensinando Vê esse filho da mãe Desse viral por trás Me mata Bicho infeliz Nossa, que puta Agora o cara me matou, mano Mas eu tenho várias coisas aqui Eu tenho Essa adaga Que tem um bagulho de choque E fogo junto O que mais que eu tenho aqui? Cadê meu inventário? Ai, pode ter botado errado Ai, eu vim pra cá Boa Pera aí Aí Eu tenho também Minha barreta poderosa Olha isso aqui Isso aqui dá um estrago Ó Pera aí Pera aí Sai Ah, tem um tiro Me pegou, velho Sai Nossa senhora Olha isso Vai Nossa senhora Ferra com todo mundo Muito rápido, velho Sai Nossa Quando a gente tá Com essas confusões A gente faz assim Sobe e espanta o carro E Lógico que a gente vai Sem a atenção Do monte de zumbi assim Mas é legal Cadê? Pega aqui Ah não Tem meu arco de flecha Mas é meio dificilho De realmente acertar Vamos lá Ed 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 É de Bom que dá pra recuperar Cada flecha Tá ligado Nossa, dá pra tirar No tanque desse aqui Pra tirar no tanque dele Calma Pera O tanque vai fazer Tanta confusão Aí, errei Ah, acertei nele mesmo Ai, ai Quem que subiu aqui? Ah, o daquele filho da mãe Olha lá Dois deles Ah, meu Deus Corre Pera Antes que a gente se ferra Não, esse cara Esse cara Aí Parkour, parkour Isso Boa Parkour sempre salva Mas eles vêm até aqui Então vamos ver aqui Ai, que safado já tá aqui Calma, calma, calma Pega aqui Vamos nos invadir do jeito certo Sai Filha da mãe, velho Nossa, agora o monstro Tá meia atrás de mim Caramba Não Que infeliz, cara Morre Morre Aê Nossa, tá vindo um monte Pra cima de mim Aí, chutei um Caramba, tá vindo um monte aqui Mano, só ficar zoando Já é divertido pra caramba Caramba Se você não morre, né Vai se ferrar Sua otária Quebre a cabeça dela Essa aqui é um zumbi Não, olha a outra Sai Sai Acertei, mas nem fiz barulho Ah, essa aqui já é uma bobona Essa já é uma bocó Tome Tome Aê Aê Você vai vir aqui mesmo Aí, ó Peraí, vou jogar ela Debaixo da ponte Sai Ai Eu tentei Não deu certo Por que que não deu certo Pera Ai, não, não Ai, ai, ai Ai, ai, ai Peraí Peraí Sai Ai, 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 ai Chegou Chegou desse filho da mãe Tava pra zoar Não, não Peraí Outro caiu no chão Tomou um role Não, não consigo subir Caramba Nossa, eu tô muito bom, hein Pera Ai, ai Eles não dão aqui a volta Boa Se ferraram Seus otários Caramba, mano Quase me ferrei Pura Eles foram dar a volta Então, peraí Tentar pegar eles agora Não, sem se matar Sem se matar Sem se matar, sem se matar Não Nossa, quase me ferrei Nossa, eles já estão aqui, mano Nossa, que bando de chato, velho Nossa, esses mogos são muito chatos Caramba Tinha esquecido Quanto chatos eles são Sai Ai, se ferrar Olha a outra folgada ali Sai Vem aqui, cabecinha Tudo explode Começa a essa área Vai pra lá Boa Caramba Nossa, eles se ferraram Muito lindo com a minha armadilha Ela ainda tá viva Mano Ela ainda tá viva E agora que tomou Uma bicuda voadora Agora não tá mais, né Sou otária Sou otária Nossa, ela explodiu, velho Só pegar pra zoar nesse jogo Já é divertido pra caramba E ainda por cima tem uma história Interessante pra caramba Tá ligado Eu curti muito a história dele Eu não sei se a história do dois Essa é a continuação com o Crane Que é o personagem principal Que é muito maneiro E ele é dublado em português No Brasil A dublagem é sensacional, cara Esse jogo pra mim, mano Não tem erro Mas ele é em coop Com o meu primo Foi muito divertido Então eu tenho O que falar mal desse game, cara Ele é muito foda A arma eu vou pausar Contra o ser humano, tá ligado Não ficar brincando Contra o zumbi O zumbi é sempre no stealth Na arco e flecha Nossa, eu não duvido Que eu vou acertar aqui Vamos ver Ó Tentei no ombro De novo No ombro de novo Vamos lá então Esperar até anoitecer Ah, tá aqui Oh, você não pode vir aqui não Que a área segura Vai embora Ah, maluco querendo me enfrentar Na maré segura, cara Cadê ele? Vai tomar um pau Cadê? E aí, seu otário Qual é? Nossa Nossa, se ferrou Vamos lá então Ficar de noite Tá, a noite já não enxergo nada Nem no esconderijo, velho Chovendo ainda Só pra ferrar Agora parece ser volátil Se ele me ver Ele vem correndo atrás de mim Num gás Faz esses virais Parecerem lerdos Não dá pra ver nada, cara Tá um breu total Só o foguinho e a chuva Ah, isso que é um zumbi normal Susto Tá, mãe Sai Nossa Tô rei O feeling que ele te dá Quando anoitece de perigo Realmente é muito foda Ai, tem volátil aqui Caramba Cadê ele? Ai, casa Ai, meu Deus do céu Corre, velho Ai, caramba Que susto Na hora que eu acendi a luz Vai Ah Sobe Ai Tenta pegar aqui em cima Será que rola? Cadê ele? Cadê esse filho da mãe? Cadê? Aqui Nossa senhora, velho Vai Vai, vai, vai Ai, errei Sai, volátil Filho da mãe Vai, tem mais de um Nossa, tem mais de um ferrou Ai Não Ai Nossa Homem-Aranha Usa kit Usa kit Ai Não Nossa, eu não morri como? Ah, não Eu acabei de ter um ataque cardíaco Na hora que eu virei esquina O maluco me pegou, velho É muito tenso Porque enfrentar um Dá pra enfrentar um Agora enfrentar dois Três Sua vida drena Cara, esse jogo é sensacional E aí se eu quiser passar Toda essa tensão Filha da mãe É só esperar até amanhecer Não falta que ter algumas missões Que só dá pra fazer à noite Os caras fazem isso de sacanagem Tá ligado? E o bom é que à noite você ganha muito mais XP Mas tem que voltar vivo pra casa Pra poder ter essa experiência Enfim, manos Este é Dying Light O que pra mim é o melhor jogo De zumbi Da nova geração de consoles Que já tá deixando de ser nova Da Xbox One E Playstation 4 E eu espero que o Dying Light 2 Seja tão bom quanto esse Comenta aí Pra você Esse é o melhor jogo de zumbi Dessa geração? Ou tem algum outro Que você prefere? E você acha que algum Vai superar ele? Algum outro? Como o The Last of Us Part 2? Ou um Days Gone? Ou um... A versão 2 dele mesmo O próprio Dying Light 2? Comente Já aproveita e se inscreve No canal São vídeos todos os dias Você não vai se arrepender E deixa o like pra ajudar Além de ativar a notificação Pra não perder mais nenhum vídeo Muito obrigado Grande abraço E aqui Vou se dando um parkour Contra zumbi Contra muito louco Que yeah Deixa eu ver Matar um zumbi De Assassin's Creed Cadê? Oi, oi Oi, oi Oi, oi Já tá vindo atrás de mim Vai, daqui Vai, daqui Daqui Errei Não, não Tá acontecendo Sai Sai Aí É nóis Antes Do meu lado Oi Tchau 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 Tchau